De demissão à expulsão bizarra, relembre o que já rolou no Paulistão 2022. Com transmissão pela, e o Campeonato Paulista 2022 está cheio de novidades e claro, muita emoção. Que tal relembrar tudo o que já rolou? Veja, logo na abertura do Paulistão, uma expulsão bizarra entrou para a história. Na partida disputada entre Novo Horizontino e Palmeiras, o goleirão Giovani tentou agarrar a bola. Mas como já estava fora da área, ele teve foi contemplado. Com o cartão vermelho segura a emoção. A primeira vitória do São Paulo veio apenas na quinta rodada, em jogo disputado contra o Santo André. Marquinhos marcou o único gol da partida. Aos 45 minutos do segundo tempo, o Corinthians demitiu o técnico Silvinho logo na terceira rodada do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Timão havia acabado de perder o Clássico para o Santos em Itaquera, SP. Desde então, o Corinthians ainda não perdeu no Paulistão após sete rodadas. O Novo Horizontino é o único time que ainda não venceu no campeonato. O time do interior conta com cinco derrotas e apenas dois empates. O lanterna do Grupo C é o Botafogo de Ribeirão Preto, com 11 pontos. Curiosamente, se o time estivesse em qualquer um dos outros grupos, estaria se classificando para a próxima fase. O jogo com mais gols até o momento foi entre Bragantino e São Paulo. 4 x 3. A partida contou com duas viradas e o gol da vitória do Massa Bruta veio aos 41 minutos do segundo tempo. O Água Santa é o time com maior quantidade de cartões. São 20 amarelos e um vermelho. A Record TV exibe o Campeonato Paulista 2022 com exclusividade na TV aberta. E também tem uma transmissão inovadora para apaixonados pelo esporte no R7.com e no Play Plus.